Se vou cedo pro vazio Quando eu sinto, quando amo É um desgaste isso também No frio, porém De novo me inflamo Se vou cedo pro vazio Do vazio volto cheio Quando ao nada me associo Sei de novo o que eu anseio Quando eu sinto, quando amo É um desgaste isso também No frio, porém De novo me inflamo No frio, porém No frio, porém Se vou cedo pro vazio Do vazio volto cheio Quando ao nada me associo Sei de novo o que eu anseio Quando eu sinto, quando amo É um desgaste isso também No frio, porém No frio, porém De novo me inflamo No frio, porém Não 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 frio, porém